Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Deia e eu gostaria de aproveitar esse início deste vídeo para desejar a todos um feliz 2024. Neste vídeo eu vou falar sobre as minhas 12 leituras para 2024 e já vou iniciar com as leituras que eu deixei de fazer em 2023. Então, foram quatro livros que eu não dei conta de terminar a leitura, acabei me atrapalhando um pouco e não terminei de fazer as leituras, né? Enfim, trouxe eles para cá, para este ano de 2024, então vou começar falando destes, né? Então, eu vou ter aqui em 2024 a continuação da leitura de Ilíada, estou bem no começo ainda, né? Mas eu já adianto que estes livros que eu deixei de ler no ano passado serão os livros que eu trarei primeiro aqui para o canal neste ano de 2024. Um outro livro que eu iniciei a leitura, mas também estou no começo ainda, é O Império é Você, de Javier Moro, que vai falar sobre Dom Pedro I, né? Então, este aqui também, logo no início, eu devo trazer aqui para o canal. Um outro livro que eu deixei de ler, mas eu estou em torno de 60% da leitura, é Almas Mortas, do Nicolai Gogol, também vou trazer para cá. E o quarto livro que eu deixei de ler no ano passado foi A Redenção do Anjo Caído, esse eu nem iniciei a leitura. Então, estes quatro serão os que eu lerei primeiro neste ano de 2024, tá? Depois, eu vou ler Excalibur, que com este livro eu vou terminar As Crônicas de Arthur, né? Esse aqui é o volume 3 das Crônicas de Arthur, então eu vou terminar a trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Eu acho que vai ser a primeira série, né, de livros que eu vou terminar aqui, vou conseguir concluir aqui no canal. Depois deste, uma outra trilogia, né, que eu vou terminar também, é a trilogia Millennium, do Stig Larsson. Eu vou ler, então, o livro 3, que é A Rainha do Castelo de Ar. E é um calhamaço também, né? Então, tem alguns calhamaços para ler neste ano. Eu vou terminar a trilogia Millennium, mas tem outros três livros que foram escritos pelo amigo do Stig Larsson, e eu já adquiri esses três livros também, então eu continuo a ler a série depois desse aqui. Um outro livro que eu vou ler também é o livro 2 de The Walking Dead. Eu li o primeiro livro, tem resenha aqui no canal, né? Esse aqui é O Caminho para o Woodbury, acho que é assim que se pronuncia, enfim. E para quem assistiu a resenha, né, do primeiro volume, lá eu falei que eu era totalmente leiga no assunto, mas agora eu já não sou tão leiga assim, porque eu estou assistindo a série, eu estou terminando a terceira temporada. Então, eu não cheguei ainda nos episódios que têm relação com o primeiro livro, né? Porque na terceira temporada eles já estão em Woodbury, né? Mas, enfim, vou continuar assistindo a série e vou trazer este volume 2 da série para cá também. Outro livro que eu vou ler é um do Stephen King, A Espera de um Milagre. Esse livro o Alisson me deu no ano passado. Eu assisti o filme há muitos anos e sou apaixonada por esse filme, A Espera de um Milagre. Então, acho que está mais do que na hora de fazer a leitura deste livro aqui. Outro livro que eu vou ler também é um outro Calhamaço, um nacional agora. E eu vi algumas resenhas, vi poucas por enquanto, né, mas me despertaram o interesse. E eu estou falando de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Então, o pouco que eu sei a respeito aqui se trata da história de uma mulher negra que foi trazida, né, da África para cá, foi escravizada, enfim, e teve aí a sua alforria. Me corrijam se eu estiver enganada, mas, enfim, vou conhecer toda essa história aqui. E aí eu trago para cá também. É um senhor Calhamaço, né? Mas estou bem ansiosa, bem curiosa com este livro aqui. E eu tenho a impressão que eu vou gostar bastante. Os próximos livros que eu vou ler, que eu anotei porque eu tenho eles em e-book, né? Eu vou ler, então, Os Miseráveis, que é um outro Calhamaço. Esse aqui eu devo iniciar a leitura agora em janeiro, mas eu pretendo fazer a leitura bem calmamente, de forma bem tranquila, porque, enfim, ele é grande, né? Ele é bem grande, esse livro. Acho que tem 1.900 páginas nessa edição que eu tenho em e-book. Então, a resenha de Os Miseráveis, provavelmente, eu só traga no final do ano, né? Mas tenho certeza também que vou gostar muito. Tem muitos anos que eu pretendo, né? Que eu quero ler esse livro. E esse ano de 2024, eu vou fazer essa leitura sem dúvida alguma. Um outro livro que eu vou ler é Cavalo de Troia 3, Saidã. Na verdade, eu vou fazer a audição deste livro, né? Na Audible em espanhol, que foi o que eu encontrei. E trago pra cá também. Já temos aqui no canal o livro 1 e o livro 2. Então, vou continuar aí a leitura, né? Vou trazer neste ano o livro 3. O décimo segundo livro que eu vou ler foi uma escolha do Alisson, né? A gente fez meio que uma brincadeira de um sugerir que o outro fizesse a leitura de um livro. E ele sugeriu que eu fizesse a leitura de Precisamos Falar Sobre o Kevin. Em um dos nossos vídeos, a gente comentou que assistiu ao filme, né? Que é baseado no livro e a gente gostou bastante do filme. E é até complicado, né? Falar que gostou bastante por ser um tema pesado. Mas o que eu gostei particularmente é que mostra, o filme mostra, né? O lado da mãe, né? O que a mãe do Kevin passou por conta de tudo que o filho dela fez. Então, ela foi muito julgada pela sociedade, enfim. E agora eu vou ter a oportunidade de fazer a leitura, que eu já queria fazer há muito tempo. Eu acho, acho não, enfim, o Alisson também quer muito fazer essa leitura e não fez ainda, né? E como ele falou no vídeo dele, ele quer ver a minha opinião por eu ser mãe, né? Então, eu acho que eu vou gostar bastante dessa leitura. E acho que vou sentir bastante também, porque é um tema bem pesado. Então, com certeza eu vou chorar com essa leitura, né? Então, aí estão os meus 12 livros para 2024. E eu escolhi um livro para o Alisson ler e é um livro que divide opiniões. Eu acho que eu nunca vi uma resenha que seja um meio termo. Acho que todas as resenhas que eu vi deste livro, ou as pessoas que leram amaram ou odiaram o livro. E, no meu caso, é o meu favorito da vida. Eu amo esse livro. E eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. E eu tenho essa edição aqui da Príncipes, né? Já fiz a leitura, já tem vídeo no canal, mas, de qualquer forma, eu gostaria muito que o Alisson lesse. Então, foi essa a sugestão que eu fiz para ele. E vamos ver o que ele acha, né? Se ele vai gostar ou se ele vai odiar essa leitura aqui, que é uma história de vingança, né? Na minha opinião, o Heathcliff, ele perde a mão. Então, ele realmente perde a noção de onde essa vingança pode levá-lo, né? E ele acaba extrapolando realmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a autora, ela conseguiu colocar um ser humano de verdade aqui, né? Ela não passou pano, né? Não passou a mão na cabeça de ninguém aqui. Ela mostrou as pessoas como elas realmente são. Então, em alguns casos, é óbvio que eu não estou dizendo que todo mundo seja assim. Mas, quanto mais você se apega à vingança que você quer realizar, né? Isso pode te destruir, destruir todos ao seu redor, realmente. Então, continua sendo o meu favorito da vida. Eu acho que, sempre que eu fizer a releitura desse livro, eu vou ver algum aspecto que, em outro momento, eu não percebi. Eu acho que eu já li três vezes, se não me engano, mas eu pretendo ler mais vezes. Enfim, então, são essas as minhas leituras para 2024. E essa aqui é uma que será feita pelo Alisson. E comentem aí com a gente o que vocês vão ler este ano, se vocês fizeram listas ou não. Enfim, se gostaram desses livros que eu vou ler agora. E deixem aí nos comentários com a gente. Se inscrevam no canal, se não forem inscritos ainda. Compartilhem o vídeo com alguém que possa gostar também. E não esqueçam de deixar o like. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá.